Bom dia, meu nome é Eurico da Cunha Neto, eu sou diretor do DETRAN e é um prazer falar com todos vocês, já tive informação que o nosso alcance está sendo muito grande e é muito importante porque o nosso objetivo realmente é divulgar essas mudanças e orientar todo o estado, todas as novidades que vão estar disponíveis a partir de segunda-feira. Como todos sabem, Minas Gerais tem uma frota de quase 12 milhões de veículos, somos mais de 7 milhões de condutores, então essas mudanças vão impactar na vida de todos os mineiros e das autoridades de trânsito, obviamente. Para isso, para que essa divulgação fosse feita, essa explicação das mudanças fossem feita de forma correta e didática, o DETRAN criou uma planilha, uma cartilha, desculpa, essa cartilha vai ser repassada a todos vocês, como foi dito, e também vai estar em todas as redes sociais do DETRAN de Exposição da População. O que eu posso pedir para vocês é que realmente façam essa divulgação para nós, que essa cartilha seja amplamente divulgada, para que as dúvidas sejam dirimidas e tenhamos um trânsito mais seguro, com menos acidentes, menos mortes, com as leis sendo respeitadas, porque isso é o importante, onde nós buscamos chegar. Os policiais, os outros delegados, colegas das áreas específicas vão estar explicando cada ponto, nós estamos à disposição para dirimir qualquer dúvida. Muito obrigado a vocês, tenham um ótimo dia. Pessoal, nós tivemos aqui a palavra do diretor do Departamento de Transminas Gerais, agora referente ao tema habilitação, com as mudanças referentes à habilitação. Nós vamos convocar aqui para participação a chefe da divisão de habilitação, que é a delegada Flávia Portes Teixeira Carvalho. Ela vai falar referente à habilitação. Bom dia a todos, meu nome é Flávia Portes, eu sou delegada da divisão de habilitação do DETRAN. Vou falar para os senhores a respeito das mudanças que vão envolver esse tema habilitação. A validade do exame médico, que é realizado no início do processo de formação e também quando da renovação do documento e que condiciona a validade do documento de habilitação, ela foi alterada, ampliada de acordo com a idade do condutor e por isso o documento de habilitação também, a depender da idade do condutor, foi ampliado. Hoje, para os condutores que possuem até 65 anos de idade, a validade do exame médico e, portanto, do documento de habilitação é de 5 anos. Para os condutores com mais de 65 anos, essa validade é de 3 anos. A partir das novas regras que vão entrar em vigor no dia 12 de abril, para os condutores com até 50 anos, o exame médico terá validade de 10 anos e, consequentemente, o documento de habilitação acompanhará essa validade. Para os condutores com 50 anos até 69 anos, a validade será de 5 anos. E para os condutores com 70 anos ou mais, a validade do exame médico e, consequentemente, a validade do documento de habilitação será de 3 anos. É importante destacar que essas novas validades, esse aumento no prazo de validade do exame médico vai acontecer somente para os exames médicos que forem realizados a partir do dia 12 de abril. Ou seja, os documentos de habilitação já emitidos vão acompanhar a validade nele inserido, de modo que o condutor desses documentos já emitidos somente será beneficiado, a depender da idade, com o aumento da validade do documento de habilitação, quando promover a sua renovação e realizar um novo exame médico. Ainda sobre o documento de habilitação, uma alteração que diz respeito a essa matéria com relação ao corte desse documento. Hoje, há uma obrigatoriedade, independentemente de qualquer situação, de que o condutor esteja cortando o documento de habilitação, seja na sua modalidade física ou digital. A partir das novas regras, esse porte ficará dispensado somente se, durante a fiscalização, for possível pesquisar nos sistemas que aquele condutor está efetivamente habilitado para conduzir o veículo no qual ele se encontra. Há alterações relacionadas ao exame toxicológico, que é obrigatório para os condutores habilitados das categorias C, D e E. Hoje, para os condutores de até 65 anos, a renovação desse exame toxicológico é obrigatória a cada dois anos e seis meses. Os condutores que possuírem 65 anos ou mais, deverão renovar esse exame a cada um ano e seis meses. As alterações que podem ser, por exemplo, até 70 anos, o exame psicológico deverá ter um exame a cada dois anos e seis meses. Então, essa alteração está na idade do condutor. E a partir de 70 anos, como a validade já vai ser de três anos no seu documento de habilitação, ele não precisa renovar o exame toxicológico antes de renovar o seu documento de habilitação. Também com relação ao exame toxicológico, houve uma alteração, aliás, a criação de um tipo de infração de natureza gravíssima para os condutores habilitados nas categorias C, D e E, que forem parados em fiscalização, conduzindo um veículo nessas categorias e que não conseguirem comprovar que realizaram a renovação do exame toxicológico dentro do prazo de 30 dias após o vencimento do prazo de dois anos e seis meses exigido por lei. E também há a previsão de que o condutor passará a existir, né? A previsão de que o condutor habilitado nas categorias C, D e E, se quando da renovação do seu documento de habilitação, não comprovar que realizou a renovação do exame toxicológico nos prazos exigidos, ou seja, a cada dois anos e seis meses que ele estiver, até 70 anos, ele também estará cometendo essa nova infração de natureza gravíssima, para a qual haverá a previsão de multa de aproximadamente R$ 1.500,00 e a possibilidade de suspensão do direito de dirigir por três anos. Com relação ao processo de formação de condutores, teremos duas alterações. Hoje, o candidato à habilitação, ele tem que obrigatoriamente realizar uma aula no período noturno, ou seja, durante seu curso prático de direção veicular, uma das aulas deverá obrigatoriamente ser realizada no período noturno. A partir das novas regras, essa obrigatoriedade de aula noturna deixa de existir. Uma outra alteração que vai acontecer durante o processo de formação do condutor, diz respeito ao interstício de 15 dias que o candidato tem que, obrigatoriamente, até a alteração das regras, observar entre a reprovação do exame de legislação, de prática de direção veicular e o novo exame. A partir das novas regras, esse candidato que for reprovado, seja no exame de legislação, seja no exame de prática de direção veicular, não precisa mais aguardar o prazo de 15 dias para se submeter ao novo exame, para realizar um novo exame. Uma outra alteração também envolvendo o tema habilitação, diz respeito aos condutores que desejarem se habilitar nas categorias D e E e também obterem autorização para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, veículos de emergência, escolares e aqueles que transportam produtos perigosos. Os requisitos atuais, além da idade mínima de 21 anos, além da aprovação em custos especializados e a estar habilitado em uma determinada categoria por determinado tempo, há também um requisito relacionado a cometimentos de infrações. Hoje a regra impede que esse condutor, nos últimos 12 meses, tenha praticado uma inflação gravíssima, uma grave, uma gravíssima, e ser reincidente em infrações médias. A partir das novas regras que entraram em vigor agora dia 12, dia abril, os requisitos com relação ao cometimento de infração tornaram-se mais brandos. Ou seja, o condutor que almejar habilitar-se na categoria D ou E, ou então obter autorização para conduzir um desses tipos de veículos, ele não pode, nos últimos 12 meses, ter cometido mais de uma infração gravíssima. Ele pode ter cometido até uma infração gravíssima. Por fim, com relação à habilitação, haverá a previsão da criação do Registro Nacional Positivo de Condutores, para decidir um cadastro de todos os condutores que nos últimos 12 meses não cometeram infrações sujeitas à pontuação em seu prontuário. Com esse cadastro, o governo, o governo federal, os estados e os municípios poderão criar benefícios fiscais e tarifários para esses condutores. No entanto, a gente está aguardando ainda a regulamentação do CONTRAN para efetivamente colocarmos em prática o RNPC, o Registro Nacional Positivo de Condutores. Pessoal, esse foi referente à habilitação. Se alguém tiver algum questionamento, o delegado está à disposição neste momento também para falar sobre o tema. Aí podem fazer a pergunta no chat, se tiverem alguma. O Rodrigo Dias, da RECOR, perguntou-se sobre as atividades de saúde. As habilitações que venceram no ano de 2020, elas ganharam uma provocação no prazo de validade. Ou seja, o condutor poderá renovar a sua habilitação até o último dia, equivalente ao dia que venceu no ano de 2020, porém em 2021. Para as habilitações que venceram a partir do dia 1º de janeiro de 2021, não houve alteração no seu vencimento. Os condutores deverão renovar os seus documentos sobre os exames médicos no prazo de 30 dias após o recebimento. A Micaela pergunta, os exames médicos realizados para os candidatos ao exame nacional de habilitação também seguirão o prazo de acordo com a idade? Sim, as alterações, elas acompanharão a idade do condutor. Se o condutor tiver até 50 anos, houve um aumento no prazo de validade do exame médico, o qual passará a valer até 10 anos. Se ele possuir entre 50 anos e até 69 anos, essa validade será de 5 anos. E a partir de 70 anos, de 3 anos. Portanto, alguns condutores, a depender da idade, serão beneficiados com o aumento da validade do seu documento, porque o exame médico passará a ter uma validade maior. Porém, a critério médico, independendo do caso concreto, quando o condutor for realizar o seu exame médico, pode acontecer de essa validade ser colocada de uma forma menor pelo médico, para que ele possa realizar novamente o exame em um período menor. Mas isso vai depender do caso concreto, por critério médico. As carteiras provisórias continuam a ter validade normal, validade atual? Sim, as carteiras provisórias continuam com a validade de um ano, ou seja, o condutor que detém a PPD, ele tem prazo de um ano para solicitar a definitiva. Mas a emissão dessa definitiva, ela vai acompanhar a validade do exame médico que ele fez durante o processo de habilitação, durante o processo de formação de condutor. Sim, antes. Pessoal, a gente vai passar a palavra agora referente a veículos, as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro referente a veículos. Agora o entrevistado vai ser o chefe da Divisão de Registro de Veículos, delegado Matheus Cobut Salles. Bom dia, senhores. Tudo bem? É um prazer estar falando aqui para os senhores um pouco acerca das modificações introduzidas pela Lei 14.071, que entram em vigor agora na próxima segunda-feira, no dia 12. Com relação ao registro de veículos, senhores, cabe frisar que não foram muitas alterações, mas tivemos algumas mudanças significativas aí. A primeira delas, com relação à transferência para a propriedade do veículo. O proprietário, o novo proprietário, ele dispunha, o Código de Trânsito dispunha que o novo proprietário tenha um prazo de até 30 dias a contar da data de assinatura, da data do recibo, do certificado de registro do CRV, para efetuar aí a transferência do veículo junto ao órgão executivo de trânsito, o DETRAN. E o não cumprimento desse prazo, caso a transferência fosse realizada após o prazo de 30 dias, importava ao novo proprietário uma infração de natureza grave, ou seja, importava em 5 pontos no prontuário do proprietário. Com a nova regra, ainda tem a exigência do prazo de 30 dias para que o proprietário proceda ao registro do veículo junto ao órgão de trânsito, contudo, em caso de descumprimento, a infração deixa de ser de natureza grave e passa a ser regulada de natureza média, ou seja, importava em 4 pontos no prontuário do proprietário. Com relação à comunicação de venda, o CTB, ele regulava que o antigo proprietário para se isentar de qualquer responsabilidade penal ou civil, ele dispunha de um prazo de 30 dias a contar da data do recibo para comunicar essa venda ao órgão executivo de trânsito, ao DETRAN. Esse prazo, essa comunicação, ela era feita de forma, com a cópia do CRV, do certificado de registro do veículo, devidamente assinado por comprador e vendedor, e autenticado em cartório, e apresentado diretamente no órgão de trânsito. Com a nova lei, 14.071, a partir de segunda-feira, o prazo para o antigo proprietário comunicar a venda do veículo junto ao DETRAN, ele passa a ser de 60 dias, também a partir da data do recibo. Só que a nova lei ainda dispõe que essa notificação poderá ser feita de forma eletrônica, o que não ocorria antes, ela tinha que ser pessoal. Só que essa notificação de forma eletrônica, ela ainda depende de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. Com relação ao veículo, outra mudança também que nós temos, é a questão da blindagem, blindagem de veículos. O CTB, ele exigia que para blindagem, como também para outras modificações e substituições de equipamentos de segurança do veículo, fosse exigido o certificado de segurança veicular, o CSV, que era emitido junto ao Inmetro. A partir de segunda-feira, a blindagem do veículo, ela continua exigindo-se aí o CSV junto ao Inmetro. Contudo, não haverá mais a exigência de nenhuma outra, de nenhum outro documento. Ressaltando, antes da alteração, havia exigência, com relação à blindagem, havia exigência do CSV e também a autorização do Exército para que aquele veículo pudesse ser blindado. Então, com a nova regulamentação, com a nova redação do Código de Trânsito, nós temos aí a dispensa dessa autorização do Exército. Detalhe, continua sendo exigido aí o CSV para a blindagem do veículo. Com relação aí... Sim? Bom dia, aqui quem fala é Rogeriano. Temos aqui você... Nós estamos ao vivo aqui no programa, na Corda Pamba, pela Rádio Terra. Aqui o jornalista também, Helio Machado, o ânculo do programa. Como nós entramos agora, doutor, gostaríamos de saber do senhor quais essas principais alterações do Código de Trânsito para o ouvinte aqui do programa na Corda Pamba. Desculpe, eu talvez já tenha falado aí, mas a gente está entrando agora ao vivo aqui no programa pela Rádio Terra de Monsclaros. Licença. assessor de comunicação aqui do DETRAN, o doutor Matheus está falando referente às mudanças referente a veículo, ok? Para todos os ouvintes aí entenderem que vai falar sobre mudanças referente a veículo. Aí, doutor, o senhor pode ser mais sucinto na resposta também, devido às grandes mudanças, tá bem? Obrigado aí pela participação. Olha, eu vou repetir, né, que eu já falei, a primeira mudança, grande mudança aí foi no prazo de transferência da propriedade do veículo. A antiga redação do CTB, ela dispunha aí que o novo proprietário tenha um prazo de 30 dias para registrar a transferência junto ao órgão executivo de trânsito. Se houvesse descumprimento desse prazo, importaria infração grave, que sujeita o proprietário a cinco pontos em seu pontuário. Com a nova redação, essa exigência do prazo de 30 dias continua no Código de Trânsito. Contudo, em caso de descumprimento, ou seja, em caso em que o proprietário não efetue a transferência no prazo de 30 dias, passa a importar em infração de natureza média, que importa em quatro pontos no prontuário do proprietário. Segunda alteração que nós falamos foi com relação ao prazo para comunicação de venda do veículo. Para, na antiga redação do CTB, antes da Lei 14.071, nós tínhamos aí que o antigo proprietário dispunha do prazo de 30 dias para comunicar o órgão executivo de trânsito a transferência do veículo. E essa comunicação era feita através de cópia autenticada do certificado de registro do veículo. Agora, com a nova lei, esse prazo é estendido para 60 dias a contar da data de assinatura do reciclo do CRB, sendo que é possível, a Lei 14.071 abre a possibilidade de que essa notificação seja de forma eletrônica, a ser regulamentada ainda pelo CONTRAN, o que não ocorria na redação anterior. Nós falamos também da blindagem. Blindagem, na redação anterior, para blindagem era exigida e o certificado, não só para blindagem, mas como para toda modificação, as características do veículo, era exigido aí o certificado de segurança veicular, do CSV junto ao Inmetro. E no caso da blindagem, também era exigida a autorização do Exército. Com a nova redação do artigo do CTB, a autorização do Exército passa a ser dispensada. Exige-se para a blindagem do veículo apenas o CSV, certificado de segurança veicular. E a última mudança significativa com relação ao registro de veículos, são as questões do recalque, chamamento dos montadores, dos fabricantes, para substituição ou reparo dos veículos. Caso, na redação anterior, no caso de recalque não atendido, inseria-se no certificado de licenciamento anual a informação de que não tinha sido atendido. No outro, a alteração realizada pela nova legislação, além da inserção no certificado de licenciamento anual, esse veículo deixa de ser também licenciado, caso não seja atendido o recalque pelo proprietário. Então, são essas as principais modificações aí, introduzidas pela Lei 14.071, no que tange ao registro de veículos. Alguma pergunta, Helio Machado? Não. Doutor, muito obrigado, então, ao doutor Matheus, a Bruce pela participação aqui no programa na Corda Bamba, pela Rádio Terra. Obrigado a você, Rogério. Doutor Matheus, eu vou acompanhar aqui, ver se tem algum questionamento via chat, referente ao tema do senhor. Eu acho que foi-se um cinto a resposta neste momento aí. Vou pedir para os colegas aí, jornalistas também, como uma coletiva, se tiveram alguma pergunta, até porque a gente está fazendo de forma online, podem mandar aqui no chat também para a gente ter os questionamentos também de forma linear, tá? Eu vou chamar agora o chefe da Coordenação de Infrações e Controles do Condutor, delegado Ednelton Carrassi dos Santos. Ele vai falar o aspecto de infrações nas mudanças do Código de Trânsito Brasileiro. Ah? Obrigada. Bom dia pessoal, eu sou o Edinelton Carratti, sou coordenador de infrações e controle de condutor do DETRAN e vim aqui contribuir com informações a respeito das alterações trazidas pela lei 14.071, a lei que alterou o código de trânsito e começa a vigorar a partir da segunda-feira próxima, dia 12 de abril. Em relação à parte de infrações, nós tivemos diversas alterações, tanto de natureza processual quanto especificamente a natureza das infrações. Eu vou começar a tratar uma questão que todo mundo está querendo ouvir a respeito do limite de pontuação para a aplicabilidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Realmente, a nossa pontuação hoje passou para 40 pontos, mas é uma pontuação gradativa de acordo com a quantidade de infrações gravíssimas que o condutor vier a cometer no período de 12 meses. A regra ficou da seguinte forma, o limite de 40 pontos é obedecido desde que o condutor não cometa nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses. A gente passa essa regra de 40 para 30 pontos se o condutor tiver cometido uma infração gravíssima no intervalo de 12 meses. Essa pontuação diminui para 20 pontos se o condutor tiver cometido duas ou mais infrações de natureza gravíssima no intervalo de 12 meses. Para o condutor que tem que exercer atividade remunerada, a regra passa a ser fixa em 40 pontos, independentemente da natureza da infração que ele cometa. mesmo que ele tenha infrações gravíssimas nos últimos 12 meses, o limite dele continua em 40 pontos. A gente vai ter também uma mudança na regra em relação ao curso de reciclagem preventivo. Esse curso, ele podia ser exercido pelo condutor que exerce atividade remunerada a partir do momento que ele atingisse 40 pontos, no intervalo de 12 meses. E agora, essa regra passa a 30 pontos. Ele vai poder estar exercendo o seu direito de fazer um curso de reciclagem preventiva e não ter que se submeter a um processo de suspensão do seu direito de dirigir. Essas foram as regras básicas a respeito do limite de pontuação. Uma outra alteração que a gente vai observar também é a possibilidade de notificação eletrônica. O sistema de notificação eletrônica vai ser disponibilizado para todos os condutores do Estado de Minas Gerais a partir da próxima segunda-feira. O condutor vai poder, através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, acessar o aplicativo através do seu dispositivo celular e poder aderir ao sistema de notificação eletrônica. Nesse momento, ele abre mão de receber as notificações de maneira convencional, por papel, via correio, e também passa a ter direito a um desconto de 40% em relação ao pagamento daquela multa, daquela penalidade. É uma mudança também muito esperada pelos condutores aí em todo o Estado. Nós vamos ter também alterações em relação à penalidade de advertência. A penalidade de advertência, ela ficava condicionada anteriormente à autoridade de trânsito. Ela nunca foi aplicada de maneira automática. O novo Código de Trânsito, essa alteração, ela já faz com que a penalidade de advertência seja aplicada de maneira automática, desde que o condutor respeite o requisito de não cometer apenas uma inflação leve ou uma inflação média nos últimos 12 meses. Então, essa penalidade de advertência por escrito, ela vai passar a ser utilizada de maneira mais efetiva no nosso Estado. O que é a penalidade de advertência? O que é a penalidade de advertência? A penalidade de advertência é uma... Hoje a gente trabalha basicamente com a penalidade de multa, a penalidade de caráter pecuniário. A penalidade de advertência, ela vai ser uma advertência por escrito, uma reprimenda que o condutor vai receber, vai ser publicada, para que ele fique atento ao modo de condução e que não venha cometer novas inflações dessa natureza nas próximas oportunidades de condução. Nós vamos ter muitas alterações, vamos ter muitas alterações também a respeito dos prazos, dos prazos processuais para indicação do condutor infrator, dos prazos para apresentação de defesa prévia e também nos prazos para emissão de notificação de penalidade. As regras vão ficar da seguinte forma, tanto para apresentar o condutor infrator, como para apresentar defesa prévia nas autuações, a regra passa a ser de 30 dias. Anteriormente, o prazo era de 15 dias e agora nós vamos trabalhar com um prazo em dobro, um prazo maior, beneficiando o condutor para que ele possa apresentar a defesa em relação àquela autuação que ele tenha cometido e também possa indicar quem estava realmente na direção daquele veículo no momento da inflação. Quanto às penalidades, não existia prazo legal para que o órgão de trânsito emitisse uma notificação de penalidade ou até mesmo julgasse um recurso referente a essa penalidade, referente àquela multa. Não existia prazo na lei para que fosse feito isso. A nova legislação traz prazos para o órgão de trânsito e a regra vai passar a seguir a seguinte lógica, a seguir essa lógica. De 180 dias para as notificações e também para julgamento, nos casos em que houver apresentação de recurso e esse recurso for indeferido, for julgado de maneira indeferida, ou então que ele for apresentado de maneira intempestiva, fora do prazo. E a regra para julgamento de recurso, se esse recurso for apresentado no tempo hábil, de maneira intempestiva, passa a ser de 360 dias. Então, a partir de agora, a partir de segunda-feira, o condutor não fica mais esperando prazos exagerados, além dessa medida legal, para que receba a resposta a respeito do julgamento do seu recurso. Essa resposta virá em 180 dias ou em 360 dias. Uma outra modificação importante que aconteceu foi a respeito da atribuição para instaurar o processo administrativo por infrações, que anteriormente era apenas o DETRAN. Agora, o órgão autuador que aplica essa penalidade em relação a infrações específicas que geram por si só ao processo administrativo, esses órgãos vão ter a capacidade de também processar para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir em relação a esses condutores. Então, essa é uma inovação que aumenta a atribuição do órgão de trânsito municipal e também de outros órgãos de trânsito que antes não aplicavam a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Fiz esse panorama a respeito de mudanças processuais que a nova legislação vem trazendo para os condutores e agora nós vamos falar um pouquinho em relação a mudanças de infrações que vão gerar repercussão, às vezes de maneira mais branda na vida dos condutores e em outros casos com enrijecimento, de maneira mais grave. uma modificação importante ocorreu a respeito do transporte de crianças. Anteriormente, no Código de Trânsito, as crianças a partir de 10 anos de idade já podiam circular no banco dianteiro dos veículos. Com essas alterações, agora a criança a partir de 10 anos ela precisa também ter mais de 1,45m para poder estar circulando no banco dianteiro dos veículos. A respeito disso, houve um enrijecimento da regra e vai dificultar a vida de quem está no trânsito e fiscalizando os agentes de trânsito. Uma outra mudança importante que aconteceu a respeito do transporte de crianças foi em relação à categoria A, em relação à motocicleta. Antigamente, aliás, antes de segunda-feira, antes do dia 12, a regra atual, a criança abaixo de 7 anos não podia ser conduzida em motocicletas. Agora, essa idade passou para 10 anos. A criança, a partir de 10 anos, já pode ser transportada em motocicleta. Uma outra mudança que ocorreu foi a respeito da luz baixa em veículos para trânsito em rodovias. As regras continuam as mesmas. No entanto, houve uma especificação a respeito da modalidade de rodovia. Hoje, a obrigatoriedade de transitar com luz baixa nas rodovias ficou restrita apenas a rodovias de pistas simples. Antes, a obrigatoriedade era para qualquer rodovia. Lembrando que, em relação à luz baixa para trânsito, o que chamamos de luz de rodagem diurna, a partir de 2021, já existe a obrigatoriedade de todos os veículos saírem de fábrica com essa luz de rodagem diurna. O que vai facilitar a fiscalização dos agentes de finanças também. Uma outra modificação importante foi a respeito da necessidade de se conduzir motocicletas com o farol ligado. Essa infração, ela deixou de ser de natureza gravíssima e passou a ser uma infração de natureza média, assim como conduzir motocicleta sem viseira ou óculos de proteção. Também era uma infração de natureza gravíssima e passou a ser de natureza média. Ao contrário do que aconteceu em relação a esse abrandamento nessas infrações, a gente passou a ter uma mudança de gravidade de natureza gravíssima nas infrações em que o motorista deixa de ultrapassar um ciclista na velocidade devida para a segurança de trânsito. Essa infração foi enrijecida e ela passa a ser de natureza gravíssima. E uma inovação dentro da matéria de infrações que ocorreu diz respeito à parada de veículo em ciclovia ou ciclofaixa. Essa infração não existia, foi acrescentada no artigo 182 do Código de Trânsito e passa a ser uma infração de natureza gravíssima. Então, eram essas as modificações principais a respeito da matéria de infrações. Aguardando as perguntas. Estamos aqui pela rede portal da Rede News sobre o embriaguez. Mudou alguma coisa, doutor? Pessoal, tem como escrever a pergunta no chat? se alguém tiver algum questionamento sobre infrações também está livre as perguntas aqui. Aí chegou uma pergunta. Vou questionar ao senhor. Isso. Não, a especificação é apenas para crianças. a infração é... A regra da infração desrespeita apenas a criança, não se aplica a adulto. A regra de infração para a criança está relacionada à capacidade de se defender e de se proteger. E isso não ocorre independentemente da estatura quando se trata de adulto. Temos outra pergunta aqui. condutores com a CNH cassada em processo de reciclagem. Como fica a sua situação na pandemia? Durante a pandemia o Detran não aplicou penalidade de suspensão e de cassação do direito de dirigir. Esse processo estava com prazo para recurso suspenso. Então, durante a pandemia a gente não teve condutor penalizado com suspensão do direito de dirigir ou cassação da habilitação. A partir de dezembro do ano passado esses prazos voltaram a correr normalmente. Durante esse período até dezembro do ano passado não foram aplicadas essas penalidades. se alguém tiver mais algum questionamento sobre infrações a embriagueza vai vir no próximo tema. o critério o critério passou mais rígido antes era até 10 anos hoje além de 10 anos tem que respeitar o limite de altura que é um 45 para criança. Respondido, Salmo? Salmo. Está questionando até qual idade que tem que ser que tem que ser obrigatoriedade de altura referente a essa mudança de tempo e o limite de idade o critério duplo anteriormente para a condução para a condução de crianças em banco de antero do grupo respeitaram o critério de idade 10 anos hoje além da idade tem que respeitar também o critério de estatura criança com 10 anos ela precisa ter também um metro e quarenta e cinco consegui responder a pergunta? Entendeu? Teve alguma revogação em relação a alguma infração? Desculpa, não ouviu Teve alguma Teve alguma revogação em relação a alguma infração? Revogação nós vamos ter uma revogação em relação a infração pelo menos da parte na nossa matéria que a gente trata aqui não não sei Teve de habitação alguma revogação? Pode ter tido da matéria dela Alguma revogação em relação a infração? A infração revogação da sua não, né? Não, revogação especificamente não nós tivemos abrandamento de pena em algumas infrações abrandamento de natureza a infração era gravíssima passou a ser grave e passamos também e tivemos a criação de novas infrações e tivemos enrijecimento de outras Não, é porque nós temos o limite o limite o limite o limite de 10 anos para a criança porque como funciona hoje? A partir de 10 anos a criança pode circular no banco dianteiro do veículo independentemente da estatua com a nova regra que passa a vigorar a partir de segunda feira não basta a criança ter apenas 10 anos para transitar no banco dianteiro do veículo ela precisa além de ter 10 anos medir mais de 1,45m se ela passou de 10 anos independente da altura Entendeu? Pessoal, referente em criação então eu acredito que esteja respondido vamos passar agora para nossa nossa última fonte delegada Andréia Mendes de Souza Abud é a vice-diretora do departamento de trânsito de Minas Gerais Ela vai fazer um arremate final aqui da nossa coletiva Bom dia a todos eu sou Andréia Mendes vice-diretora do DETRA-AMG venho aqui para complementar a fala dos colegas no sentido de dizer que as alterações foram muito significativas foi a maior alteração que o código de trânsito já teve desde a sua edição em 1997 eu gostaria de enfatizar aqui mais algumas outras modificações que tiveram alterações que também são significativas a princípio relativo a regra de circulação dentro dos municípios de conversão à direita antes nós tínhamos que era era proibida a conversão à direita nos locais em que o semáforo estivesse sinalizando no foco vermelho então a partir de segunda-feira com a vigência da nova lei nos cruzamentos em que for possível a conversão à direita e permitida a conversão à direita mesmo que o semáforo esteja vermelho o condutor poderá efetuar essa conversão à direita se a regulamentação do local permitir isso é uma regra que melhora a fluidez do trânsito sem atentar à segurança viária uma outra questão muito importante relativa a crimes de trânsito e com a vigência da nova lei o homicídio cuposo praticado na direção de veículo e a lesão corporal cuposa quando o condutor está sob efeito de álcool ou de drogas ele não poderá ter a pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direito isso quer dizer que ele não vai poder prestar uma pena alternativa como prestação de serviço de comunidade ele terá que cumprir a pena privativa de liberdade imposta ao crime uma outra questão que a gente precisa dizer para finalizar é que essas modificações todas que ocorreram no código de trânsito precisam ser divulgadas e nós como usuários da via pública seja na condição de pedestre condutor ou condutor ou pedestre nós precisamos nos responsabilizar por tudo que está aqui e sermos também responsáveis por essa melhoria do trânsito o sistema nacional de trânsito composto por órgãos da esfera federal estadual municipal também sofreu uma modificação dando agora aos municípios a possibilidade de efetuarem consórcios com outros entes federativos para se integrar ao sistema nacional de trânsito e poderem gerir o trânsito dentro da competência do seu município eles poderão também a partir da vigência da lei aplicar no município a pena de suspensão de direito de dirigir ao condutor que cometa infração de competência do município e infração específica que tem como penalidade a suspensão do direito de dirigir mas para que o município exerça essa competência é necessário que ele esteja integrado ao sistema nacional de trânsito o que a gente sabe que não tem ocorrido decorrente de falta de estrutura e hoje essa nova legislação dá a possibilidade desses municípios se integrarem de forma de consórcio com outros entes para que eles possam exercer plenamente essa competência então é importante a divulgação dessas regras e que todos nós sejamos responsáveis na construção desse trânsito seguro e esse trânsito harmonioso e seguro senhores e senhoras algum questionamento referente às palavras da vice-diretora alguma pergunta temos algumas perguntas aqui vamos ver quem já cometeu este crime mas não foi julgado será julgado com essas novas regras não a lei a lei não não retroage nesse sentido para agravar a situação a situação do reto são apenas para os crimes cometidos a partir da vigência da lei é uma pergunta ampla também como algumas regras ficaram mais brandas isso pode levar a um aumento de infrações não eu acredito que não elas ficaram mais brandas mas não deixaram de existir apenas por uma maneira mais educativa elas tiveram uma penalidade menor senhores que tiverem mais um questionamento bom então eu considero que foi bem esclarecedor essa coletiva de hoje enviamos as cartilhas com todo o conteúdo com as principais mudanças aí ao grupo de jornalistas também uma cartilha bem elaborada bem apresentada entendeu esse material é para ajudar a sociedade conhecer as informações de forma plena o conhecimento das regras de trânsito e de circulação e conduta promove a segurança no trânsito então a gente pede auxílio aí dos senhores para poder fazer essa divulgação que essa regra já vai chegar na segunda-feira e tem como objetivo principal reduzir possíveis causas de acidentes quando a gente abre uma coletiva dessa referente a trânsito com especialistas na área agradeço a todos tenham excelente tarde bom trabalho a todos tchau E aí E aí